O que é o Juremar? É disso que o povo gosta, com muita paz no coração Tudo força daquele que me fortalece Isso é bom de virador Então deixa, já fui, virado escuro Lleva ao mundo, um canto de fé A nossa mensagem, te abra as portas do meu coração Sou mais um João, minha vó anjo vem pedir passagem Meu adoro, leva ao mundo, um canto de fé A nossa mensagem, te abra as portas do meu coração Sou mais um João, minha vó anjo vem pedir passagem E o branco, branco e encarnado O solo sagrado, renaizado pela trela Feito um poema, fumaça espalha Sobre a cabeça, coroa de palha O companheiro e mão de batalha Malongo João É chama Contra o desengano Aqui nós tiramos E derrubou a voz Para abrir as portas Sabe a rebeldia Voltar ao que um dia Foi negado a nós E derrubar E derrubar Sistema cerveiro Pra ir em Pernambuco E derrubar E derrubar E derrubar E derrubar Caboclo não falha Defende inocente Não tem mitogalha Rasgando trilhas E foi-se o facão Gigão de couro Preaca na mão E derrubar E derrubar Caboclo não falha Defende inocente Não tem mitogalha Força pra vencer Folha pra curar Sabe a bandeira Pra aberturar Nos encantamentos E nos encantados Toda a magia Das sete cidades O seu panteão Arreia no terreiro Mas de juremeiro Saia enfermidades Triufe, triufe, triufa No meu juremar Triufe, triufe, triufa No meu juremar Ordeão das encruziadas Deixa o troteiro Das caminhadas Quando tocam a rujar O povo quer dançar Guerra no campo De rodo de gira Sem sediar Faça o que chamou Não tem de como Sobobirê Sobobirê Mafá Sobobirê Maluquinho Sobob Sobobirê 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 Maluquinho Sobobirê Sobobirê Leva ao mundo Leva ao mundo No canto de fé A nossa mensagem Te abra as portas do meu coração Só mais o João E a valagem vem vez de passagem Leva ao mundo Leva ao mundo No canto de fé A nossa mensagem Te abra as portas do meu coração Só mais o João Então deixa E a nossa mensagem Você não sabe Eu fui Encarnado O solo sagrado O que é o meu coração Minha velha Minha velha Minha velha Minha velha Minha velha Sobobirê Minha velha Minha velha Minha velha Mandar E a mãe Eu estou de batalha Maluco João Prince Chama, contra o trezentão, a queimadinha, o que é isso? Para abrir as portas, chave é rebeldia, pra nunca confundir a forneia. E derrubar, sistema serviu, pra ir em Pernambuco, seguir no Brasil. Eram a boca do mar, tá louco na alfaia, refém de inocente, não tem me tocar. As canotrilhas, de foice e pateão, de pão, de couro, freaca na mão. Eram a boca do mar, tá louco na alfaia, refém de inocente, não tem me tocar. Alô mestre, isso! Bolsa pra vencer, folha pra curar, sabedoria pra procurar. Pois ali, não me gola! Nos encantamentos e nos encantados, toda a magia das sete cidades. O seu papelão, a reia no terreiro, mexe o juredeiro e lançar a enfermidade. Triufei, triufei, triufar, o meu juremar. Triufei, triufei, triufar, o meu juremar. Guardião das incruzinhas, mexe o jogueiro das caminhadas. Quando toca o almojar, o povo quer dançar. Quebrando o palco de moda e vigila, vai explodir, vai incendiar. Nação de chambu, agora vem te provocar. Sobonire, sobonireu a fã, sobonireu a fã, sobonireu maluquinho, sobonireu a fã. Sobonireu a fã, sobonireu a fã, sobonireu a fã, sobonireu a fã. Sobonireu a fã, sobonireu a fã, sobonireu a fã, sobonireu a fã, sobonireu a fã. Então deixa o fluir, misto! É disso que o povo gosta!